E é sempre assim que a gente começa As nossas revisões e tudo mais Sempre animado porque É hora de colocar em prática o que a gente aprendeu E aprendemos Bem, porque tudo Tranquilo, sem correria Sem muito atropelo E quando é assim Sem afobação E quando é assim parece que o conhecimento Flui mais Naturalmente Verdade E assim, a gente viu o início Da função quadrática Começamos o processo Mas o bom é que era tudo novo De novo Por quê? Porque lá na unidade 1 a gente já viu A equação do segundo grau Que está ali ligadinha com a função quadrática Porque para achar os zeros da função A gente precisa resolver a equação Báscara Isso Né? E o delta? Delta E é o poder É o poder É o poder da equação Usando o Báscara Se tem a solução E aí A galera aqui toda anima E quando você anima aí também É hora de colocar a mão na massa Mas antes vamos dar aquela revisadinha básica Olha lá Falando então de função quadrática Na sua primeira parte A gente vai Dizer qual é a lei de formação Né? Como que ela vem sendo representada Como é que é essa função? Bom, agora nós temos um termo Que está elevado à potência 2 Nós temos um Ax² E esse A não pode ser zero Tá certo? Aí a lei de formação original Ax² mais Bx mais C Com o A bem ser coeficientes numéricos Sendo o A o único que não pode ser zero O valor numérico dessa função É igual Igual A qualquer valor numérico Onde tem letra Entra o número Máquina de calcular Máquina de calcular O único detalhe aqui É que primeiro eu vou resolver A potência Muito bem Então se viemos dessa forma Vamos relembrar os quatro passos Para resolver uma equação Porque na hora que a gente precisa Encontrar as raízes A gente precisa Igualar a zero E partir para o abraço Então vamos lá O primeiro passo é o que mesmo? Determinar os coeficientes A, B e C E olha senhores Esse é o passo mais importante Esse é o primeiro e mais importante Porque olha só Uma vez que você tirou A, B e C E mudou o sinal Ou trocou a ordem Era B tu colocou C Era C tu colocou B Vai dar tudo errado Porque você vai colocar esses números Na máquina de calcular E ela vai processar E ela vai processar Com valores Errados Porque o restante todo Depende do A Do B e do C Então quando a gente Identifica eles corretamente O restante vai ser tudo correto Sucesso Agora se por um acaso Você identificou eles errado Já é Vai dar ruim Vai dar ruim Eu vou descer um casaco Agora sim O A é sempre quem está com X quadrado X quadrado Sempre Grudadinho Em qualquer disposição Primeira, segunda ou terceira posição X quadrado Aquele número lá é o A Se não tiver número A é um Isso E o B O B sempre tem que estar Grudado com o X E o C Quem está Sozinho Certinho Depois disso Segundo passo A gente vem para o delta B ao quadrado Menos 4C Beleza? Depois do delta A gente vai para a fórmula de Bhaskara Na sua totalidade Como é que ela é mesmo? X igual a Menos B Mais Aqui ó Mais ou menos São duas operações Uma com mais E outra com menos A raiz do delta Duas vezes o valor do A Isso mesmo E aí é claro O desfecho É o grano final Você vai encontrar o X1 E encontrar o X2 E já vimos na aula Que eles podem ser iguais Ou diferentes Isso mesmo E pode não existir Pode até não existir Vamos lá Vamos ir devagarinho Sempre Agora é com você Atividade de sala Já já a gente está de volta Estamos juntos Reunidos E misturados Porque a resolução Vem vindo por aí Estava muito fácil E resolver uma equação Do segundo grau Usar o delta O Bhaskara É aquele negócio Que a gente fala sempre Trabalhoso Mas não é difícil Não é difícil Então vai render Uma folha do caderno Inteira? Vai A gente vai ocupar A lousa toda aqui Para resolver? Vai Mas na hora da prática É o mesmo processo Sempre você vai seguir Aqueles quatro passos E sempre vai dar Sucesso na certa Beleza? Vamos lá animados? Então vamos tirar as dúvidas Questão de número 1 Dada a função quadrática Definida por F de X Igual a 3X ao quadrado Menos 5X Mais 15 Determine o valor Da expressão F de 2 Mais F de 0 Menos F de 1 E claro né Vamos fazer as três partes Depois a gente realiza a operação Beleza? Beleza Então vamos fazer o F de 2 Vai ser 3 vezes o 2 ao quadrado Menos 5 vezes o 2 Mais 15 Certo? Certo Quando a gente fizer o F de 0 Vai ser 3 vezes o 0 ao quadrado Menos 5 vezes o 0 Mais 15 E quando a gente fizer o F de 1 Vai ser 3 vezes 1 ao quadrado 5 vezes 1 Mais 15 Deixa o espacinho para colorir Por quê? Porque a gente quer ver O que está acontecendo Ou melhor Quer que vocês vejam O que está acontecendo No lugar do X Como sempre Estamos colocando Opa aqui No lugar do X A gente está colocando quem? O número né Então sempre a gente vai substituir Agora partiu cálculos Vamos lá Primeiro a potenciação Tá? Depois a gente multiplica Mas já vamos fazendo aí pela Pela lógica Mentalmente né 2 ao quadrado 4 3 vezes 4 12 12 Menos 2 vezes 5 10 10 mais 15 Vamos lá 12 tira 10 Deixa eu ver 2 mais 15 17 17 é o primeiro valor Agora vamos aqui Aqui vai dar tudo zero né Toda vez que tem multiplicação com zero O resultado vai ser o próprio 15 Sozinho Termo independente E agora 1 ao quadrado 1 3 vezes 1 3 3 Menos 5 vezes 1 5 Mais 15 Beleza? Vamos lá Eu tenho 3 positivo 15 positivo Eu tenho 18 né Isso 18 tira 5 Fica 13 13 Muito bem Vamos lá Agora é o momento né De resolver essa paradinha aqui ó Então a gente vai lá embaixo E vamos lá Quem é o F de 2? É 17 É o primeiro valor que deu né A gente fez na ordem Quem é o F de 0? O F de 0 Deu 15 Deu 15 Então aqui tá somando né E quem é E tá subtraindo pelo F de 1 Que é? 13 13 Vamos lá 17 mais 15? Vai dar 32 32 tira 13? 29 Não 19 né 19 E eu não tô nem raciocinando Eu só sigo o que você vai respondendo aí né 19 Vai lá Vai lá 17 mais 15? 32 32 tira 13 Tira 13 fica 22 Tira 13 fica 19 19 Beleza? Beleza E é isso mesmo Vamos lá de questão número 2? Vamos Então aqui foi valor numérico da função máquina de calcular Tá? Questão de número 2 Bora ver A função abaixo representa o cálculo do número de partidas em um certo campeonato Então dá lá partidas no total de times é igual a número de times ao quadrado menos o número de times Sabendo que temos 16 times envolvidos, quantas partidas acontecerão nesse campeonato? Valor numérico também? Valor numérico No lugar do T nós vamos colocar o número de partidas Partidas Que nesse caso é? 16 16 Beleza? E aí vamos lá o número de partidas ao quadrado 16 ao quadrado? 256 256 né 256 Menos o 16 256 Menos 16 240 240 Uau! Então tem 240 partidas? 240 jogos? Isso Aqui também Aqui também, olha só Podíamos pensar da maneira que nós fizemos aquela Aquele brincando com os números De calças e camisetas Lembram? Eu tenho 16 times Todos vão jogar contra todos Menos com ele mesmo Mas menos com ele mesmo Porque não tem como time A jogar contra o time A É Então eu tenho 16 times Todos vão jogar contra todos Então vai ser 16 vezes 15 16 vezes 15 240 Também sai pelo princípio multiplicativo Olha aí que legal Outras formas de resolver A mesma coisa né? O raciocínio lógico também vai longe A galera e os meninos Estão mais acostumados com a questão de campeonato Campeonato Brasileiro E tal Já vão saber desenrolar de boa Falando do Campeonato Brasileiro São 20 times Todo mundo joga contra todo mundo Indo e voltando Duas vezes Então é a mesma coisa aqui A mesma coisa que multiplica por dois Então vai fazer 20 ao quadrado 400 Menos 20 Menos 20 380 Só que aí é jogo de ida E jogo de volta São duas partidas Sério? Então você multiplica por dois ainda? Multiplica por dois ainda O ano inteiro jogando Eu não sei Eu não entendo de campeonato brasileiro É não Só é um jogo Brincando É porque eu queria que fosse mais Para ser o ano inteiro mesmo Não, tá bom Olha lá A questão de número 3 agora Encontre os valores de X Na função F de X Igual a X ao quadrado Menos 3X Menos 4 Para F de X Igual a 0 Então quando ele fala Encontre os valores de X E fala que o F de X é 0 Ele quer que eu resolva a equação? É isso mesmo, né? Então a gente tem que resolver Os quatro passos Certo? Certo Quem é o A? O A é quem acompanha o X? Quadrado Quadrado Então é 1 1 Quem é o B? O B é quem está com o X Menos 3 E quem é o C? Quem está sozinho Menos 4 Menos 4 Professor, mas aí tem menos Por que tem que colocar o menos? Porque na fórmula genérica É F de X Igual a AX ao quadrado Mais BX Mais C Então vamos no delta aí, né? No nosso B ao quadrado Menos 4 Vezes o A Vezes o C Beleza? Quem é o nosso B, né? Agora a gente vai substituir O B é Menos 3 Ao quadrado Menos 4 Vezes o A Quem é o A? 1 Quem é o C? Menos 4 Então a gente procura ter o cuidado De colocar entre parênteses Aqueles números que são negativos Certo? Então vamos lá Quem é o meu delta? 3 vezes 3 9 Menos com menos Mais Então 9 positivo Vamos fazer agora aqui Menos com menos Vai dar mais, né? 4 vezes 4 16 16 Então o meu delta é 25 Certo? Agora vamos fazer a equação de Bhaskara Na sua totalidade X é igual a menos B Mais ou menos a raiz do delta Sobre duas vezes o A Quem é o meu B? O B é menos 3 Menos 3 Tem que colocar dentro do parênteses, tá? Muito cuidado com números negativos, tá? Mais ou menos a raiz do delta Que é? 25 25 Sobre duas vezes o A Que é 1 Beleza? Agora a gente vai resolver Com uma parte positiva Vamos fazer mais um passo aqui, né? Antes, né? X vai ser igual Menos com menos Mais Mais Então vai dar 3 positivo Mais ou menos a raiz de 25? 5 5 Sobre duas vezes o A? 2 2, né? Deixa eu só apagar ali Ficou meio emendadinho O 5 com o menos, né? Não Não Isso Beleza? Agora sim Então a gente vai resolver Uma parte positiva É o meu X1 E uma parte com negativo Que é o meu X2 O X1 a gente vai fazer 3 mais 5 3 mais 5 3 mais 5 Sobre 2 3 mais 5 8 8 sobre 2 Dá 4 4 É o primeiro resultado Aqui nós vamos fazer 3 menos 5 Sobre 2 3 tira 5 Menos 2 Menos 2 dividido por 2 Menos 1 Menos 1 Beleza? Beleza Olha aí Que legal, né? Então dá um pouquinho de trabalho Enche a lousa Mas difícil não é É só seguir o passo a passo Tá bom? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo Então vamos de Enem Tem mais uma aí pra gente resolver Vamos lá Não se liga no Enem A pergunta vem lá de Salvador Universidade Católica da Bahia Salvador na Bahia É da Bahia Adaptada Adaptada Olha só a pergunta E aí nós vamos antes de responder Só entender alguns pontos importantes Determine os pontos de intersecção Da parábola da função f de x igual a x ao quadrado Menos 7x mais 6 Com o eixo das abscissas Quando nós começamos a aula de função Lembro que nós destacamos um gráfico Que tinha uma parábola E esse gráfico tocava no eixo x Em dois pontos diferentes x1 e x2 Nós fizemos questão de ressaltar na aula Que aqueles pontos lá Eram as raízes da função Eram os pontos de x Para quando f de x é igual a zero Que foi a pergunta 3 agorinha Então quando ele fala ponto de intersecção É isso que ele quer Ele quer que você resolva E ache as raízes da função Então a mesma coisa A mesma coisa Fazer o a, o b, o c, o delta Tudinho, né? Só botou com palavras diferentes Ah, então vamos lá Palavras difíceis Difíceis Vamos lá, quem é o meu a? O a é 1 Quem é o meu b? Menos 7 E quem é o meu c? É 6 Beleza Encontrados o a, o b e o c certinho A gente pode colocá-lo no delta, né? Vamos lá Quem é o meu delta? B ao quadrado Menos 4 vezes a, vezes c Quem é o meu delta? Vamos lá, quem é o b? Menos 7 Menos 7 ao quadrado Menos 4 vezes o a, que é 1 Vezes o c, que é 6 Quem é o meu delta? 49 7 ao quadrado? 49 Menos com menos? Mais, né? Menos 4 vezes 1? 4 4 vezes 6? 24 Meu delta de novo é 25 Por coincidência, tá? Que não é que o delta é sempre 25, não Vamos lá agora no nosso Báscara? Vamos X é igual a menos b Mais ou menos a raiz do delta Sobre 2 vezes o a X é igual a menos b Quem é b? Menos 7 Mais ou menos a raiz do delta Sobre 2 vezes o a Vamos dar uma substituída aqui Observando O b é menos 7, ó Tem o menos da equação E o menos do 7 E o menos do 7, tá? Então, delta é 25 E o a é 1 O a também não é sempre 1, não, tá? Isso Porque geralmente é, mas não é sempre Menos por menos? Mais Então vai dar 7 positivo Mais ou menos a raiz de 25? 5 5 Sobre 2 vezes 1? 2 2 Vamos fazer agora o x1 e x2? Vamos O b é rápido de 1? Isso Usamos só o mental? Vamos lá 7 mais 5? 12 12 dividido por 2? 6 6 é um primeiro x1 Ah, então a letra b não pode ser Nem a letra d, nem a letra e? Não, porque deu 6 positivo, né? Então pronto E x2 agora? 7 tira 5? 2 2 dividido por 2? 1 1 positivo Então chegamos à conclusão Que é a letra c E aí eles ficam perguntando assim também lá Ah, mas eu preciso sempre colocar a fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C Menos B mais ou menos a raiz de delta Dividido por 2A Tem sempre que colocar É importante que você vá repetindo Repetindo, repetindo pra quê? Pra que na hora de uma atividade avaliativa Você não esqueça A nossa cabeça tem facilidade de lembrar Daquilo que a gente faz com repetidas vezes Com frequência Com frequência Branco Esqueceu Porque usou pouco Ou não usou Falou assim Não, já sei Não vou repetir não Coloca só os números Na hora da prova Dá branco Acontece, tá? Isso é verdade E o que que acontece, né? A gente tem que tomar alguns cuidados O processo é sempre o mesmo Não é difícil, tá? É o B ao quadrado menos 4A A gente repete até aqui, né? Sempre a gente vai repetindo a equação Repetindo a equação Pra memorizar mesmo Pra gente não esquecer De algum detalhe de sinal Alguma coisinha Que passa a ficar despercebido E agora os detalhes são importantes Principalmente no sinal negativo, né? Então, olha lá O B é menos 7 Então, muito cuidado aqui com menos 7 Muito cuidado aqui A tradução aqui com menos 7 Mais ou menos É, porque nós temos o menos da equação Menos B, mais ou menos a raiz de delta E nós temos o menos do número Do valor numérico que é negativo Então, esse cuidado tem que ter, tá? Tem que ter muito cuidado A equação do segundo grau não é difícil É simples O processo é o mesmo, né? Ela é trabalhosa É E aí nós já falamos E vamos continuar repetindo É diferente você falar que o negócio é difícil E que ele é trabalhoso É diferente Como é que é de roçar? Como é que vocês vão saber? Roçar o passo? O melhor É difícil roçar o passo? Carregar cascalho Tem lá 6 metros cúbicos de cascalho É difícil carregar cascalho e colocar no carrinho e levar? Não é difícil Não, qualquer um pode fazer, né? É simples Não é simples Porque é um processo trabalhoso Porque você vai, você vai ter que encher o carrinho Quando você bate aqui, ó Ele bate numa pedra Então tem todo esse processo, certo? E tinha o negócio brincando Uns números doidos lá Ah, tinha uma máquina de calcular doida Aqui está, pirou bala Aqui mesmo, na tela aqui Vamos lá, vamos resolver aqui mesmo Está lançado o desafio E aqui dizia que 2 mais 3 era 10 Só que eu entendi Nunca foi Mas eu vi o negócio aqui, ó Quanto que é 2 mais 3? É 5 5 Quanto que do 5 para gerar no 10 tem que fazer o quê? Multiplica por 2 2 vezes 5 2, meu primeiro número lá Então olha só 2 mais 3, 5 Tá, mas aqui, ó 8 mais 4, 12 12 vezes 2 Não, mas aí o primeiro número Ah, não é sempre vezes 2 Não, dá conta aqui, ó Entendi Tem que usar o primeiro algarismo aqui para multiplicar? Eu vi isso Não sei se vai dar certo Vamos lá, 8 mais 4 12 12 vezes 8 80 mais 16, 96 Ah, 7 mais 2, 9 9 9 e 7, 63 63 Então 6 vezes 5 11 11 6 mais 5 Ah, primeiro faz mais, né? Ah, depois se multiplica A minha máquina de calcular está funcionando direitinho 11 6 vezes 5 11 Ela está tentando me ir Olha lá, 6 mais 5 11 16 vezes 6 66 66 66, é verdade Ah, então vamos seguir a mesma linha de raciocínio A mesma lógica matemática 9 mais 5 14 14 14 vezes 9 Se fosse vezes 10, dava 140 Tira 14 Tira 14 Vai ficar 126 Muito bem Olha lá Olha lá Então 3 interrogações está significando 3 algarismos Muito bem Então sempre tinha que fazer nesse desafio somar De fato tinha que somar Só que essa soma não estava tão simples assim Ela estava multiplicando pelo primeiro valor numérico que aparece Na primeira multiplicou por 2 Na segunda por 8 E assim sucessivamente A gente brincando com os números Legal essa, né? Essa pega muita gente, tá? Não é qualquer um que consegue resolver mesmo não E é claro, a gente aqui tem níveis, né? Hora a gente dá uma atividade mais simples Hora uma mais complicada Por quê? Porque desenvolvendo aí o raciocínio lógico de vocês Beleza, beleza? Beleza Ficamos por aqui Recém temos a primeira aula de função quadrática Então a caminhada ainda persiste A caminhada ainda persiste A próxima aula continuamos nesse assunto Tá bom? Ficamos por aqui Com aquele beijo no coração E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau